Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo já, se inscreve aí no canal se não for inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário também. Fase eliminatória do Campeonato Paulista já decidida, né? Palmeiras, São Paulo e Corinthians aqui da capital passaram, o Santos ficou de fora mais uma vez pelo terceiro ano, hein? O Santos fica de fora da fase final do Paulistão, a vergonha, né? Mas enfim, os jogos foram definidos aí, saíram algumas datas iniciais no Twitter e parece que tava certo, né? Parece que realmente isso vai se confirmar, o São Paulo joga no sábado contra o Água Santa no Allianz, o Corinthians joga domingo na Anel Química contra o Ituano e o Palmeiras segunda-feira contra o São Bernardo também no Allianz. Aquele acordo que as diretorias tinham traçado, né? Teve um momento que o Rogério até desconversou dizendo que não sabia disso, que tinha pensado em utilizar até a Vila Belmiro ou Arena Barueri e tudo mais. A diretoria do São Paulo parece que já avisou o Palmeiras e a administradora do estádio aí também, a W Torre, né? De que deve usar sim o Allianz Parque pra esse jogo e aí a polícia precisa garantir a segurança, né? Tudo aquilo que a gente já conversou, dessa aproximação entre as diretorias, aquilo realmente saiu do papel, né? O Palmeiras deve utilizar mais o Morumbi quando tiver shows no Allianz, o São Paulo, o Allianz Parque. A gente já discutiu isso bastante, né? Eu acho extremamente estranho o São Paulo jogando na nossa casa e me preocupa muito a redondeza, né? Porque é diferente lá do Morumbi. O Morumbi até tem, né? O estádio do Morumbi fica próximo lá de alguma das quadras lá da Independente e tudo mais. Mas, cara, o Allianz Parque ali tá no entorno de uma região que respira palmeiras, né? Os bares são temáticos, as lojas, tem a sede ali da Mancha, tem um monte de coisa ali nos arredores e me preocupa essa questão de segurança, né? Eu espero que, de fato, já que vai acontecer, que tudo aconteça da melhor maneira possível, né? Mas, enfim, é estranho, né? O São Paulo utilizar o nosso estádio pra um mata-mata aí. Mas é isso. Bom, isso aí já tá decidido, né? Não tem nem muito o que a gente discutir mais. Mas o outro ponto é o seguinte. O Palmeiras foi colocado pra jogar na segunda-feira. Ou seja, de novo, São Paulo sábado contra o Algo Santa no Allianz. Corinthians, domingo, contra o Ituano na Neoquímica. E o Palmeiras na segunda contra o São Bernardo. E aí a Leila já ligou pro Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol, e reforçou que o desejo do Palmeiras é atuar contra o São Bernardo no fim de semana, e não na segunda-feira. Cara, se você parar pra pensar, é assim. É meio que o poste mijando no cachorro, né? O dono do Allianz ali é o Palmeiras. O Palmeiras fez a melhor campanha. E jogam a partida do Palmeiras pra segunda-feira, que dificulta a vida do seu torcedor, que dificulta a logística, que dificulta um monte de coisa, né? Pro torcedor, no caso. Segunda-feira é muito mais difícil, né? De você ir no jogo. Você tá trabalhando, tem gente que trabalha longe, tem que se deslocar, o jogo acaba tarde pra caramba. Então, peraí. Se o Palmeiras teve a melhor campanha, se o Palmeiras tem o mando de campo até o final, se o Palmeiras é o time prioritário pra jogar dentro do seu próprio estádio, né? Por que o São Paulo tá jogando, por exemplo, no sábado? Por que o Corinthians tá jogando no domingo? Por que o Palmeiras tá jogando na segunda? Então, a Leila, o Palmeiras aí, a diretoria do Palmeiras, a Leila, enfim, ligou aí pro presidente pra reforçar que o Palmeiras quer jogar no fim de semana. E isso tá certo. O Palmeiras tem que correr atrás disso. Tem que fazer valer o seu poder de mastidora, sua melhor campanha, tudo mais. Não pode ser feito de trouxa. Então, nesse ponto tá certo. A Leila, a diretoria do Palmeiras, ia entrar em contato com a federação pra brigar por esse direito. Mas, entrar em contato não é conseguir. Eu quero ver o Palmeiras conseguir isso. Tá na hora da gente mostrar alguma força de bastidor. Porque toda hora é o Palmeiras no grupo mais forte. É o Palmeiras numa sequência de clássicos. Quatro clássicos na sequência, tendo compromissos, como tinha no passado, de uma série de outras competições pra decidir. Os caras cagam pro Palmeiras. O calendário tá cheio, tá cheio de decisão. Quem mandou ganhar tudo? Essas são as respostas que o Palmeiras recebe. Então, tá na hora de começar a usar o seu poder de bastidor e parar de ser feito de trouxa. Por essa federação bosta que é a federação paulista. Então, o Palmeiras entrou em contato pra tentar mudar isso. E eu espero que consiga. A gente aplaude o movimento da diretoria. A obrigação. É uma obrigação, mas tudo bem. A diretoria foi lá atrás. Tá certo, mas tem que conseguir. Não pode voltar de mãozinha abanando. Realmente, vamos jogar na segunda. Então, agora, o poder de bastidor do Palmeiras vai ser colocado à prova. É ridículo o Palmeiras jogar na segunda-feira. Enfim, põe o São Paulo pra jogar na segunda? Não, o São Paulo que tá sem estádio. Põe o São Paulo, cacete. Vai usar o Allianz lá? Beleza, usa na segunda. A gente usa no sábado, no domingo, o que quer que seja. Deixa aí o seu like. Quero saber a sua opinião. Tamo junto. Um abraço. Valeu e fui. Tchau, tchau.